Olá pessoal, gente hoje eu vou compartilhar com vocês um pão de queijo de forma, viu gente? Olha, vou colocar 3 ovos, 3 xícaras de polvilho azedo, 250 ml de leite, 1 xícara de óleo e 300 gramas de queijo mussarela, viu gente? Gente, olha, e vou colocar um pouquinho de sal, eu vou provando para mim ver o limite, isso aqui é rosa porque é do Himalaia e uma colherzinha de sal, ou de sal, oh meu Deus, de fermento, viu gente? Deixe o fermento porroial, eu vou colocar aqui agora, ó, os 3 ovos, vocês vão ver como é simples o queijo, o óleo, colocar aqui um pouquinho de sal, qualquer coisa eu coloco mais agora eu vou colocar as 300 gramas de mussarela, mas tem gente que faz com esse outro queijo, viu gente? vou dar uma batidazinha aqui, já bati, já bati, bem, agora eu vou colocar o leite e vou colocar de pouco em pouco o polvilho, viu gente? porque se colocar tudo, uma hora só, às vezes o liquidificador não aguenta vou bater um pouquinho, depois eu coloco o outro gente, pão de queijo à tarde, para vocês comerem no lanchinho de manhã cedo vale a pena vocês fazerem, para comer quentinho a colher para mim, deixa eu mexer dos lados estou mexendo aqui um pouquinho quer ficar, né, um pouquinho dos lados deixa eu ver se precisa de mais um pouquinho de sal para mim já colocar agora precisa, vou colocar mais um pouquinho de sal pronto, agora eu vou colocar uma colherzinha aqui, ó de fermento pronto, ó só que o fermento eu não gosto de de mexer bater, né, no liquidificador, não gente, eu coloquei, ó o pó royal aqui mas eu vou dar uma mexidinha aqui com carinho e vou colocar aqui pouquinha coisa no liquidificador solta pronto só para mexer com ele todo pronto agora eu já vou colocar aqui na forma gente, ó como ficou, olha tá vendo, meus amor, ó vocês veem a quantidade a quantidade de sal que vocês querem direitinho faz aí com carinho essa receitinha gente, é rapidinha às vezes chega uma visita aí na casa de vocês vocês conversando mesmo com a visita já chega aqui, já pega esses ingredientes já vai fazendo e já vou colocar no forno o forno, viu gente gente, já tá aquecido aquecido, viu aquecido assim pronto, gente, já vou levar no forno já volto, viu olha olha gente, já assou vou agora colocar aqui pra mim ver ai, tá meio quente ai, saiu deixa eu ver aqui olha olha como ficou tá vendo gente agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como tá por dentro vamos ver como ficou, né olha olha como tá fofinho, gente olha é bom vocês é cortar com esse tipo de faca viu ai o negócio é que tá quente acabei de tirar do forno era pra esfriar mais um pouquinho mas eu vou ter que sair ai tá muito quente ai deixa eu pegar uma pazinha aqui pega uma não vou pegar aqui mesmo pera ai olha aqui gente, ó ó como ficou deixa eu virar aqui pera ai meus amor tô cortando aqui olha como tá macio vou cortar mais um pedaço aqui vou cortar mais um pedaço aqui pronto olha meus amor tá vendo pãozinho de queijo ó tá vendo vale a pena vocês fazerem aí na casa de vocês vou cortar mais um pedaço aqui vou cortar mais um pedaço aqui como tá macio, gente olha 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 aqui gente ó ó ó tá vendo daqui a pouquinho a hora que esfriar ainda vai ficar melhorzinho olha tá vendo tá vendo olha gente que delícia meu é um bolo mesmo né gente olha cortei aqui que eu já vou servir pros pessoal aqui que vou fazer um cafezinho agora bem quente olha olha gente se vocês gostaram desse tipo de vídeo dá um joinha viu gente pra mim inscreve no canal se você não ser inscrito olha tô mostrando bem detalhado pra vocês olha viu gente vale a pena olha só olha era só isso mesmo obrigado por ter assistido até o final viu gente tchau meus amores até o próximo vídeo viu e aí